O pente fino do auxílio-acidente vai caçar seu benefício? Será? Eu sou o Dr. Flávio e esse é o canal Verdades e Mentiras do INSS. E eu vim aqui para falar tudo para você. Dá um like se você gosta. Se inscreve no canal que é muito bom, já chegamos a 800 inscritos. Ativa o sininho, que toda vez que eu vou falar, você vai estar lá sabendo o que eu falo. Se você quer ouvir, você ouve. Se não, mas eu estou lá falando. E compartilha com os amigos, principalmente aqueles que têm os menos problemas que você. Você sabe o que é o auxílio-acidente? O auxílio-acidente é o benefício que é dado pelo INSS para aqueles que perderam a capacidade de fazer tudo o que fazia antes. Então, por exemplo, você era policial. O policial não está inscrito no INSS. Mas, digamos que estivesse e ele perdesse o dedo, ele não ia mais conseguir fazer gatilho. E o gatilho não funciona só para o revólver do policial. Funciona para aquele que mexe com o ar, aquele que mexe com pintura. Tudo o que faz com que você perca parte da sua capacidade de trabalho, tem direito ao auxílio-acidente. Normalmente, esse auxílio-acidente vem depois do auxílio-doença, porque você ficou um tempo parado se restabelecendo. Aí, quando acaba o auxílio-doença, você tem direito de pedir no INSS o auxílio-acidente. Isso é o auxílio-acidente em linhas gerais. A lei está aqui, vocês estão vendo aqui, está na descrição. Tudo isso aí que é lei, vocês vão saber. Vai sempre aparecer aqui na minha frente um pedacinho e depois vocês leem a lei. É muito importante a gente saber a lei, viu? Porque aí ninguém engana a gente. Eu já te falei como consegue o auxílio-acidente, né? Basta você ir no INSS e depois que acabar o auxílio-doença. E você já voltou a trabalhar e aí você tem que fazer mais esforço para fazer aquilo que você fazia antes. Então, basta você ir no INSS e pedir, como eu já te contei. Quem tem direito de pedir o auxílio-acidente depois do auxílio-doença? Quando o auxílio-doença acabar, vai ter direito ao auxílio-acidente, como eu te falei. Mas quem vai ter esse direito? A lei está aqui também, vocês estão vendo. As pessoas que estão inscritas aqui nestas condições têm direito. Na verdade, para ser bem generalista, todas as pessoas que trabalham registrado. As pessoas que trabalham autônoma não têm direito. Como vocês estão vendo aqui na lei, alguns têm direito, outros não têm. Então, esses são os que você tem direito e os que você não tem. Quem tem a MEI não tem direito ao auxílio-acidente. Tem direito ao auxílio-doença. Tem direito à aposentadoria por invalidez. Tem direito por outras aposentadorias. Mas não tem auxílio-acidente. E isso é uma questão muito importante nesses tempos de pandemia, com o que está acontecendo com um monte de gente que está achando que vai pegar o auxílio-acidente e não vai. Quanto paga o auxílio-acidente? Boa essa pergunta, né? Quando você tiver auxílio-acidente, você vai receber metade do que você receberia se você tivesse aposentado por invalidez. E você pode continuar trabalhando, pode trabalhar registrado, pode ter a sua vida normal. Porque o benefício de auxílio-acidente é um benefício indenizatório. Que eu vou explicar no fim o que é esse benefício. Mas a princípio que você tem que saber é isso. No final, nós vamos juntar direitinho isso aí. Mas está aí. É metade do que seria a aposentadoria. Quem pode caçar um benefício de auxílio-acidente? Só tem uma pessoa que pode caçar. É a justiça. Porque o benefício de auxílio-acidente é um benefício indenizatório, como eu já te falei agora há pouco. E como é indenização, o INSS não pode meter a mão ali e sair caçando benefício. Eles não têm esse poder, eles não têm esse direito. Quem caça benefício é a justiça. O INSS vai ter que ir na justiça para caçar teu benefício. Ele pode suspender teu benefício naquela sem-vergonhice do pente fino. Mas caçar, jamais. Ele não manda. Ele não é dono do auxílio-acidente. Ele é dono de todo o resto. Mas do auxílio-acidente, não. Ali tem dono. E o dono é você que está sendo indenizado pelo erro do INSS. Não se esqueça. A justiça e ninguém mais pode caçar. E o ninguém é o INSS. É um ninguém safado. Para você que tem auxílio-acidente e está desesperado, como vocês já falaram para mim, alguns que estão vendo o vídeo hoje, já conversaram comigo, já fizeram essas perguntas para mim. E eu estou respondendo essa pergunta para todos. Não tenham medo. Não fiquem desesperados. Segue a vida. É muito difícil de você ser caçado ou suspenso. Se você cumprir o que veio na cartinha, se apresente no dia tal, assim, assim, vai lá na perícia e entrega. Eles não têm coragem de caçar. Eles não têm coragem de se suspender. Eles são covardes porque eles são safados. E eles estão querendo pegar os desavisados. Só isso. Se você seguiu os passos que a cartinha mandou, dia tal, com o laudo tal, com o relatório só, tem 30 dias para buscar um relatório dizendo que você não tem mais o dedo. O médico vai chegar e falar assim, declaro que ele não tem o dedo indicador na mão direita. Ele não tem mais o pé. Ele não tem mais uma orelha. Ele não tem asma ocupacional. Tantas coisas que o trabalho e que fora do trabalho e os acidentes todos. Se você quer saber sobre doença ocupacional, nós temos aí um vídeo que é interessante sobre isso. Saiu só de asma por enquanto, daqui a pouco vai sair mais. Não tenham medo. Vai de peito aberto. Uma indicação muito interessante. Você vai para a perícia e vai entrar lá para o perito e falar assim, Bom dia, como vai o senhor? Muito prazer. Meu nome é Flávio Hamilton Ferreira. E o seu, doutor? Eu não vou falar meu nome. Levanta da cadeira e vai no chefe do posto e fala assim, O perito não quer falar o nome dele para mim. Mas vai. Vai porque se ele fizer um negócio desse, É porque ele está fazendo uma maldade com você e vai te derrumbar. Então, se você está despengando do morro, Você vai cair mesmo? Então, você vai cair mesmo e pelo menos você se arme para saber o nome. Do perito. Ele não chama Zé Perito. Ele tem nome. E só com o nome dele, o INSS, só de saber que você sabe o nome dele, ele já não dá alta para você. O que eu tinha para falar para vocês era isso. A indenizatória é o único benefício pago pelo INSS. É uma indenização. Quando o teu vizinho derrubou teu portão, ele não teve que mandar consertar? Claro que teve que mandar consertar. Então, ele te indenizou por aquilo que ele fez. O teu carro estava parado na porta e o cara passou e quebrou o retrovisor do seu carro. Ele vai ter que pagar o retrovisor. Isso é uma indenização. Tudo que é indenizatório, não tem como mudar de dono. Você tem direito, meia aposentadoria. Se você ganhar dois mil de aposentadoria, o auxílio-acidente é de mil. E você vai levar isso até o último dia de trabalho, quando você vai se aposentar. E lá, na hora de fazer a conta da sua aposentadoria, vai somar isso aqui também. Então, por exemplo, você ganha dois mil. Aí você tem o auxílio-acidente. E o auxílio-acidente é mais mil. Então, na hora de fazer a conta da sua aposentadoria, já é três mil. Lembra que era dois? Virou três. Então, corra atrás do seu benefício. Isso pode ter acontecido há dez anos, há vinte anos. E há trinta anos, como eu já falei em vídeos atrás. É um benefício que pode te dar um pouco mais de conforto. Um pouco mais de facilidade de viver no preço da gasolina, no preço da carne, no preço de tudo aumentando. Aumentar um pouquinho o seu benefício é bom. Se você gostou, deixa o joinha que eu fico feliz demais. Eu adoro ver esse dedinho pulando um atrás do outro. É uma delícia. Se inscreve no canal que eu preciso muito. Eu preciso demais que vocês se inscrevam que a gente vai formar uma comunidade muito legal. Vai ser maravilhoso. Aperta o sininho, porque o sininho vai dizer para você que eu estou falando. Que eu estou falando alguma coisa sobre o INSS e que pode te interessar. E pode te interessar para algum amigo ou para qualquer pessoa que você conheça. Por hoje é isso que eu tinha para responder para vocês, das perguntas que me mandaram. Fiquem com Deus. E lembre-se, ninguém caça seu benefício de auxílio-acidente se não for um juiz. Vai com Deus.